Salve, salve, rapaziada, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E hoje nós estamos aqui comemorando a Semana do Vigilante, será uma semana inteira de live, onde vamos estar juntos aqui participando. Bem, como sempre, né, estou ao vivo aqui para deixar todo mundo ciente do que está acontecendo, estou ao vivo no Instagram, estou ao vivo no Facebook e no YouTube, e agora eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você que está no Facebook e no YouTube, comente aí para mim no chatzinho aí, o som está bom? Me escuta bem? Preciso saber, para ver se eu preciso mexer em alguma coisa aqui, ou se eu posso dar prosseguimento aqui com a nossa live, ok? Então comente aí para mim, por favor, está bom o som? Me escutam bem? Bem, pessoal, é uma semana que está marcando aqui, o som está ótimo, então muito bem, podemos dar prosseguimento aqui à nossa live. É, pessoal, canal Vigilante QAP, vindo com tudo, essa semana agora vai ser uma semana de comemoração desse dia tão especial para todos nós profissionais de segurança privada. Bem, a profissão de vigilante agora, né, acaba de fazer aniversário 38 anos, é isso mesmo, 20 de julho é uma data de grande representatividade para os vigilantes, pois nesse dia, há 38 anos atrás, foi sancionada a Lei 7.102 de 1983, que regulamenta a profissão vigilante. Ah, Edna, mas vigilante só tem 38 anos? Não. A profissão regulamentada tem 38 anos, mas a primeira atividade de segurança privada no mundo remete ao ano de 1850, mais precisamente nos Estados Unidos, quando o detetive particular Alan Pickington organizou um grupo de homens para a proteção ao então presidente Abraham Lincoln, muitos anos atrás, hein? Com essa ação, surgiu a primeira empresa de segurança privada do mundo, a Pickington. Se você quer saber mais sobre a história da segurança privada, fala, poxa, interessante, gostei de saber disso, assista ao meu vídeo no meu canal, no canal Vigilante QAP, a história da segurança privada, onde eu mostro para você, passo a passo, como que começou a segurança privada no Brasil, e tem imagens, tá? Um vídeo muito legal, né? Muito interessante. Bem, 38 anos atrás, né? Quando eu entrei, eu vou fazer 20 anos de profissão, quando eu entrei na profissão, quando eu fizer 20 anos de profissão, a profissão começou há 20 anos antes, né? Em 1983. Em 1983, eu era um jovem bebê e não poderia trabalhar como vigilante, mas já vou fazer 20 anos nessa profissão que muito me orgulha. E eu tenho certeza que você também tem muito orgulho de ser profissional de segurança privada. Então, é uma data muito importante para todos nós, né? Nós que escolhemos e abraçamos essa profissão, né? E essa semana vai ser uma semana, como eu disse, de lives, né? Eu tenho umas lives aqui, ó, já agendadas aqui, se você quiser anotar os assuntos aqui. Na terça-feira, nós vamos falar sobre os desafios da profissão vigilante, tá? Na quarta-feira, nós vamos falar das conquistas que os vigilantes conseguiram ao longo dos anos. Quinta-feira, como ter sucesso na carreira de vigilante. Não vai ser aqui somente as minhas dicas de como ter sucesso, mas como eu vou contar com a participação dos senhores e das senhoras que vão colocar no chat e as dicas que vocês usaram para ter sucesso na área de segurança privada, beleza? Sexta-feira está previsto para ter live. Se não tiver nenhum imprevisto, sexta-feira, nós vamos falar se vale a pena fazer o curso de vigilante e trabalhar com segurança privada, beleza? Então, essa aqui é a nossa agenda da semana, uma semana inteira de live de comemoração do Dia do Vigilante. Se você tiver alguma pergunta que quer fazer, quer participar da live, você quer ver aqui o seu nome aqui com a sua pergunta na live aqui, ó, dessa forma assim, ó, Carlos, boa tarde, Carlos Lins, Mistério CLS, boa tarde, Nelly, boa tarde, Edilã, boa tarde. Se você quer ver a sua pergunta aqui na tela, já faça a sua pergunta aí, que daqui a pouco nós vamos estar, eu vou estar respondendo, né? Pessoal, estou ao vivo também no Instagram, você que está participando do Instagram, muito obrigado pela sua participação, talvez você não pode estar acompanhando o vídeo ao vivo agora no YouTube, mas essa live vai ficar gravada, não deixe de ver lá, que se estiver apresentando tela, alguma coisa, você não perde também, tá? Como eu disse, eu gosto de deixar sempre o Instagram aqui, porque muitas pessoas têm um pacote de internet ali que tem o Instagram de graça, né? Então ele não paga, não perde o seu pacote de internet, você com 4G e 3G assistindo YouTube, realmente vai embora o seu pacote de internet muito rápido. Bem, no Brasil, como começou a segurança privada no Brasil? No Brasil, as empresas surgiram nos anos de 1960, devido ao aumento dos assaltos a instituições financeiras, com o objetivo de proteger os patrimônios, pessoas e a realizar o transporte de valores. Assim surgiram os trabalhadores em segurança privada, sob várias denominações daquela época, que eram chamados de vigias, guardiões, fiscais de pátio, fiscal de piso e similares. Não tinha um nome para caracterizar, vigilante veio realmente com o novo Estatuto, daquela época que foi assinada ali a Lei 7.102. Bem, fiscais de piso e similares que atuam em estabelecimentos industriais, comerciais e residenciais. Tudo isso começou naquela época, né? Que tinham os revolucionários que queriam invadir os bancos, explodir, fazer refém, né? Os revolucionários aí, conhecida aí, a velha esquerda, né? Que pegavam, invadiam os bancos, roubavam para financiar o ideal deles. Não vou entrar muito nessa seara não, mas quem sabe já entendeu. Atualmente, o serviço de segurança privada só pode ser executado por empresas registradas no Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal, que passou a fiscalizá-las e, consequentemente, as academias de formação, que recebe o certificado de segurança e autorização para funcionamento, tá? Então, 1983, né? No dia 20 de junho de 1983, ali foi carimbado quando começou a profissão vigilante. Antes, não se chamava vigilante, né? Tinha outras denominações, não se sabia o que chamar, não era regulamentado, né? Então, cada um se chamava de um jeito, fiscal de parte, cada um escolhia um nome mais bonito. Até que veio a Lei 7.102 e definiu o nome como o nome vigilante. Bem, nessa semana, como eu disse, eu preparei surpresa especial para vocês. Uma delas vai ser o sorteio que eu vou fazer e amanhã a gente vai estar postando a foto oficial, tá? Onde eu vou estar ali, sorteando para vocês um bastão retrátil, que ele é feito com, né? Na composição dele tem grafeno, então ele é praticamente difícil de quebrar. É uma borracha muito dura e ele quebra lajota, tijolo. Realmente, muito bom, dificilmente vai quebrar se caso você fizer uso, né? Nós sorteamos dessa vez que passou e eu dei, né, para uma inscrita do nosso Instagram, que cumpriu todas as regras ainda, ela ganhou o bastão retrátil na cor preta, que é padrão, e tem um segundo bastãozinho pequenininho de mão que ela recebeu na cor rosa, né? Deve estar chegando na casa dela. Espero que ela mande a foto para a gente, para a gente estar postando lá no nosso Instagram. Então, aí você vai ver como você vai poder participar a partir de amanhã no nosso Instagram. Então, se você não segue, não deixe de seguir aí, Vigilante QAP Oficial no Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial. Aproveita e me segue lá também, arroba Edilã Silva. Porque aí você não fica de fora do nosso sorteio. Tem gente que só fica sabendo do sorteio no dia do sorteio. A gente anuncia o mês todo que vai ter sorteio. Tem gente que diz, poxa, eu perdi. Não perca, não dê bobeira, não dê mancada. Participe aí para você não perder. Bem, gente, olha, daqui a pouco eu vou começar a ler aqui. Nós temos aqui também a participação do nosso amigo aqui do Agésspa Segurança Privada. Eu quero a minha pergunta aparecer igual do Carlos. Edilã, tem uma pergunta, cara. E aí, que dia saiu o vídeo? Eu fiz um vídeo com o nosso parceiro aqui do Agésspa Segurança Privada. Realmente, eu estou enrolando aqui para editar, cara. Estou na correria. E vocês repararam aí que eu fiquei... Ele sabe, ele está me zoando aqui. Está de sacanagem comigo. Mas, durante esse tempo agora, foi muita correria. Cursos novos que eu estava gravando. Várias coisas apareceram aqui de novidades. Estudando bastante também para melhorar não só para a empresa, mas para vocês também, para o nosso conteúdo. Então, eu fiquei um tempo aqui sem gravar vídeo. Acabei não podendo também editar o nosso vídeo, mas vai sair um vídeo maneiro aí, tá? Do canal Agésspa, junto aqui com o canal Vigilante QAP. A parte dele, ele já fez, cara. Por isso que está me zoando aqui. Mas, eu vou fazer... Está de ógenes. Vou fazer a minha parte aqui. Te entrego o mais rápido possível. Essa semana, você já viu, cara. Eu já tenho a minha desculpa. Eu estou agarrado a semana toda aqui com live ao vivo aqui, pessoal. Dá trabalho para fazer, né? Está aqui ao vivo. Separar o material. Vim aqui, ficar com vocês aqui. Pega o link dessa live aí. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe aí com os seus amigos. O Instagram. Clique aí no botão compartilhar aí. E compartilhe para trazer mais pessoas aqui, para poder participar. E assim, incentivar também. Porque não? Poderia até fazer a live aqui todos os dias já, né? 365 dias no ano. Mas vai depender da participação de vocês. Aí eu me sinto incentivado a vir aqui, trazer conteúdo e a gente bater um papo aqui ao vivo. Beleza? Olha, hoje o tema da nossa live é comemoração, cara. Estamos aqui comemorando, tá? A partir de terça-feira, nós temos temas efetivos que a gente vai seguir a risca ali, tá? Então, hoje você pode perguntar o que você quiser aqui, tá? Simon Martins. Boa tarde. Sou o Simon BG, Rio Grande do Sul. Começa amanhã o Cude Vigilante. Parabéns, Simon. Seja muito bem-vindo. Não deixe de se especializar ainda mais. Não fique só com o Cude Vigilante. Procura melhorar o seu currículo para você entrar nesse mercado aí que está cada vez mais disputado. Douglas Thiago. Boa tarde, Guerreiro. Quando os vigilantes vão poder trabalhar com a 1.40? Eu conheço a .40. Já passou da hora. Obrigado, cara. Passou da hora. Todo mundo sabe, cara. Os profissionais de segurança privada, pública. Outro dia teve uma live aí, teve um podcast aí. Um agente aí de segurança pública até falou do armamento que a gente usa, cara. Então, complicado. É oito, uma doze, num carro forte, competir com um bandido que chega aí com fuzil, bomba, o caramba quatro, e a gente com as nossas armas de mil novecentos e oitenta e três, né? A arma, as armas ainda são as mesmas. Então, já passou da hora, cara. Bem, a gente sabe que já passou da hora, né? Isso aqui é esperar que quem, os deputados aí, possam fazer alguma coisa aí para mudar isso aqui, mas não vejo interesse da parte deles, né? Infelizmente, a nossa classe está abandonada. Abandonada. Olha, ontem, ontem foi Dia Nacional do Vigilante. O que teve de político que me marcou no Dia Nacional do Vigilante, que marcou, né? A página Vigilante QAP. É incrível, na época de eleição, eles aparecem tudo, cara. Aparecem tudo. Se você é político, com certeza, acho que você não vai estar assistindo essa live, porque vocês só aparecem em época de eleição. Chega a época de eleição, é um tal de me chamar para fazer live junto, de me convidar para um monte de coisa. Depois das eleições, esses caras somem tudo. Então, cara, não me procurem em época de eleição. Você quer ser parceiro da área de segurança privada? Seja parceiro o tempo todo, porque depois das eleições, esses caras somem tudo. Você está vendo alguém aí falar que vai fazer algum projeto para ajudar nós em alguma coisa, melhorar alguma coisa, um armamento, que seja, falar, lembrar lá no Congresso que existe a classe de segurança privada? Você não vê, cara. Então, chega na época de eleição, esses caras tudo aparecem. Tudo aparecem. Então, meu amigo, se você quer entrar nesse nicho aqui, que é gigantesco, hoje, trabalhando, são mais de 600 mil profissionais trabalhando, mas a gente sabe que isso passa, e muito de profissionais formados. Três vezes mais é isso aí, de profissionais formados, porque a gente sabe que essa área de segurança privada tem grande rotatividade. Então, se você é político, é uma classe que está carente de representatividade, mas é representatividade efetiva. Não é só falar que levanta a nossa bandeira, que vai fazer alguma coisa por nós, não. É que é alguém que faça de verdade. Se você é político e está começando agora, que você ainda não se candidatou, não espere chegar o dia das eleições para vir falar com a gente, não, cara. A gente não quer, tá? Se você quer fazer alguma coisa, já começa agora. Porque se você é candidato, com certeza, você já tem alguém lá dentro que você pode conversar e fazer alguma coisa por nós. A gente trabalha com 38 desde 1983. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. A polícia já passou do ponto 40, já passou 9 milímetros, já está com fuzil, caramba, 4. E a gente, ainda em 1983. Então, olhem por nós aí, beleza? Vamos lá. Pessoal, olha só. Preparei aqui para vocês, tá? Em comemoração, a data de comemoração e do Dia do Vigilante, algo que eu não poderia fazer, mas eu fiz. Falei, cara, não pode passar em branco o Dia do Vigilante. Eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas tem que ser uma coisa que vai ficar marcado. Falar assim, caraca, velho. O que o Ediland fez, velho, no Dia do Vigilante? Então tem que ser algo que vai ficar marcado. Então, vou apresentar para você agora, tá? Hoje, dia de comemoração aqui do Dia do Vigilante. O que eu preparei para você? Algo assim que eu vou ganhar muito pouco, quase nada. Não vale a pena. É uma coisa que deveria ser feita uma vez no ano, que geralmente eu faço no final do ano na Black Friday. Mas eu falei, não, o Dia do Vigilante é o dia dele. É o Dia do Profissional de Segurança Privada. Então, eu vou mostrar para você agora o que eu preparei para você aqui. Pessoal, veja só. Olha aqui, ó. Super Combo Supervisor de Segurança Privada. Tá? Eu estou colocando todos os produtos do Instituto Ediland Soares. Treinamentos. Eu estou colocando aqui para você, à sua disposição, com preços inacreditáveis. Tá? Você que está vendo aí, acompanhando a tela aí, simplesmente você vai levar esse pacote aqui. Todos os meus e-books. São quatro e-books. Que cada um que custa aqui na média de R$57,00 a R$37,00. Você vai receber de bônus. Levando esse pacote aqui, você vai levar também o curso Liderança e Tegs Operacionais e o curso de Supervisor de Segurança. Veja só. Combo Supervisor de Segurança. Você vai levar junto o curso Liderança e Tegs Operacionais de R$147,00. Você não vai pagar nada. Guia Definitivo do Profissional de Segurança Privada de R$57,00. Você não vai pagar nada. Guia do Planejamento e Gestão Estratégica de Segurança Privada de R$37,00. Você não vai pagar nada. Guia de Gestão Integrada de Segurança Pública de R$37,00. Você não vai pagar nada. Guia de Gestão da Informação e do Conhecimento de R$37,00. Você não vai pagar nada. Tudo isso aqui, somado, daria R$912,00. E hoje, você vai levar, hoje, na promoção do Dia do Vigilante, por apenas 12 vezes de R$28,94,00 no cartão. Ou à vista, no boleto ou no Pix, você vai pagar apenas R$297,00. É isso mesmo. O curso de Supervisor de Segurança, que já é um curso famoso em todo o Brasil. Você vai levar ele e todo esse pacote, que, juntando tudo, daria aqui R$912,00. Você pode entrar lá no site, pegar a sua calculadora, fazer os cálculos. Quem não está participando dessa live aqui, está perdendo essa promoção. Depois que passar esse prazo que está na tela, que tem um relógio aí, que é a semana do vigilante. Depois que acabar, esse relógio vai zerar. Essa página vai sair do ar. Não vai ter promoção. Não adianta você... Hein, eu vi a live lá. Estava gravada. Eu quero aquele preço. Esse preço aqui, meu irmão. Não tem como. Aí você quebra a banca, tá bom? Então, aqui, de R$912,00 apenas hoje. 12 vezes de R$28,00, R$94,00. O link está na descrição. Mas eu vou botar daqui a pouco no chat aqui também. Beleza? Olha só. Não tem só isso, não, cara. Aquilo ali é só o primeiro super pacote. Todos os meus cursos em promoção. Aqui você vai levar o treinamento operacional e administrativo para a segurança bancária. Você vai pagar apenas... De R$247,00, você vai pagar R$97,00 à vista. Ou R$11,08 parcelado no cartão. Beleza? Todos os demais cursos, a mesma coisa. Gestão operacional de segurança de hospital. Você vai pagar de R$297,00, apenas R$97,00 à vista. Você vai poder fazer todos os cursos aqui e pagar muito pouco por isso. Só hoje, que é o dia do vigilante. Beleza? Curso gestão operacional de shopping. Aqui você vai pagar de R$247,00, apenas R$97,00. Pode parcelar também no cartão de crédito. Beleza? Todos os cursos. Agente portaria de R$247,00, apenas R$97,00. Gerenciamento de crise, mesma coisa. R$97,00. Todos os outros cursos. Eu não vou falar um curso. Todos os cursos aqui, porque é muito curso. Todos os meus cursos estão na promoção. E é só na semana do vigilante. Depois disso, a gente volta à nossa normalidade. Não falando mais disso. Mas olha quem está aqui também. Aprenda a ganhar mais com o conhecimento que você já tem em segurança privada. Eu falei que realmente esse preço não dá para fazer. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. De R$397,00, você vai pagar apenas R$97,00. É um curso que eu ensino como você ganhar mais ainda com o conhecimento que você já tem em segurança privada. Tenho certeza que muitas pessoas que já estão aqui já participaram do meu treinamento aqui. Que a gente teve aqui uma semana inteira falando sobre esse curso aqui. Hoje está liberado para você, acredite. Apenas R$97,00. Bem, não é só isso, tá? Não é só isso. Todos esses cursos aqui, os cursos de especialização do IESP, você vai ter aqui o brevê gratuito. Logo, seguindo as regras lá. O brevê gratuito de cada curso que você fizer. Bem, esse é o recado de hoje que eu tenho para você. Eu vou ter que sair da live aqui do Instagram, que a bateria já está findando. Então, é esse aqui que eu tenho de promoção para você aqui. Para você, eu sei que realmente é algo inacreditável. Então, você não perca tempo. Entre agora. Entre agora no link que eu vou colocar aqui para você aqui no chat. O link está no chat. E já aproveita essa promoção que é só na semana do Vigilante. Realmente é o presente que eu tenho para você. Beleza? Domingues, muito legal. Show de bola, Domingues. Pessoal, não perca tempo, tá? Essa é a nossa promoção do Dia do Vigilante. Sei que o preço... Quem já acompanha os cursos, estava querendo fazer, estava precisando de uma oportunidade, está com pouca grana, aproveita essa promoção porque é só essa semana. Show de bola, galera. Já contei aqui com a ajuda do meu amigo Lucas aqui, que nunca me deixa na mão. E a gente vai voltar ao vivo aqui para o Instagram. Voltamos para o Instagram. Bem, pessoal, vamos ver agora as perguntas, né? Quem tiver pergunta aí, quiser fazer, já coloca aí que eu vou colocar na tela, beleza? Estou puxando lá em cima para a gente não perder nenhuma pergunta, né? Rafael Costa, boa tarde. O que você achou sobre declarações, o delegado perante os vigilantes? Eu não entendi, não sei qual declaração que seria. Não sei qual declaração foi essa. Eu não fiquei a par de tudo aí do que está acontecendo, não, tá? Mas se tiver mais informação, posso talvez dar a minha opinião sobre o que ele falou, tá bom? Temos aqui, Mistério CLS. Eu sou Cláudio Leone da Silva. Estou fazendo o curso Agente Partaria e Guarda Patrimonial. Show de bola. Um aluno aí participando. O Agesp, nosso amigo Diógenes. Boa tarde, sou o Salmo de Bagé. Começo a minha curva de vigilantes, isso aqui eu já li, né? Boa sorte, sucesso aí para você. Eduardo Stark. Eu nem sabia que ia ter sorteio aí. Tem que seguir a gente lá no Instagram, arroba vigilante, que é a P oficial, para você não perder essas informações importantes aí. Você deixou de participar do último sorteio. Mas não perca os próximos, beleza? Matheus, pega lá para a gente as tonfas lá que a gente vai para o sorteio. Vou mostrar aqui, o Matheus vai pegar ali, vou mostrar para vocês o material que eu vou estar sorteando para vocês aí, ok? Diego Ferreira, mais vigilante pode usar bastão retrátil ou depende do material? Cara, olha só, esse tipo de material depende da empresa, se ela autorizar ou não, tá? Mas não é um tipo de material que eu saio mostrando, andando, ostensivamente, não. É para a minha proteção, tá? Tem empresa que não vai permitir. Pega o outro, pequenininho, o Rosinha também, para mostrar quem é que ganhou. Ah, é cerveja, né? Depende, ó, isso aqui, ó, bastãozinho retrátil. Isso aqui quebra um galho, cara. A gente mostrou aqui para vocês aqui, ó, às vezes tem segurança aí, corre-se agredido e ele não tem nada para ele poder se defender. Isso aqui já quebra um galho. É melhor do que você pegar. Você pegaria um pedaço de madeira do chão para se defender? Eu prefiro ter o meu. Não tem que contar que tem um pedaço de madeira no chão para me defender, cara. Você imagina, esse trabalho é desarmado. Está vindo ali um monte de gente ali atrás de você querendo te quebrar na porrada. Você não tem nada para se defender. Você vai fazer o quê, cara? Ó, é a minha defesa. Esse aqui, ó, cadê a caixinha, Matheus? Espero também que eu tenha que lembrar o nome desse... É um material novo? Ele serve para várias coisas, tá? Isso aqui na costela, meu amigo. Ó, não tem aquele que... O nome dele é Stunchoque, tá? Bastão de pressão para defesa pessoal. Isso aqui, ó, se eu quiser quebrar um vidro de um carro, caso de emergência, estiver preso dentro do vidro, dá para quebrar o vidro, dá para você dar uma cutucada. Cara, eu expliquei isso aqui um tempo atrás, tá? Use o progressivo da força, cara. Cara, olha, sua presença já representa muita coisa, né? Já é o primeiro grau ali do uso progressivo da força. Você tem um material com você... Imagina, cara, eu imagino que está tendo uma saidinha. Saidinha não, é... Esqueci, aqueles encontros que tem de monte de jovens no shopping. O cara, rolezinho. Você chega lá segurando o seu colete, né? Igual o Chaves aqui, muita gente faz. Você já chega assim, pô, não, amigo, tudo bem? Posso te ajudar? O que está acontecendo? Por que essa confusão aqui? O cara já olha na sua mão e fala, caraca, velho, esse cara veio preparado, né? Você que é homem, você não vai usar esse rosinha, né? Tem preto. Cara, isso aqui já ajuda muito. O cara já olha e fala assim, caraca, velho, esse cara aí está preparado. Tem cara que vai olhar para a sua arma e vai ficar falando, atira, atira. O que ele quer é problema. Ele sabe que você não vai atirar. Não falaria isso se você estivesse trabalhando numa indústria e ele pulou ali, ele não vai pular para você atirar. Mas no shopping, tem gente filmando, né? A gente sabe como é que funciona. Com isso aqui já não falaria. Me cutuca! Não, não vai falar, velho. Não vai falar, me cutuca. Você está entendendo? Isso aqui, ó, vai poder ganhar de graça, tá? Não estou vendendo, não estou vendendo. Se você quiser comprar, lá no Instagram vai ter o contato do fabricante, tá? Que mandou para a gente, gentilmente, mandou para a gente. Estou fazendo aqui de graça, não estou cobrando nada. Estou ganhando nada dele. Ele não me pagou nada. O material é bom mesmo. Sinceramente, não estou ganhando nada. Ele não me pagou. Não é mexandagem, não me pagou. Ele me deu para eu poder sortear. Para mim já está ótimo, porque eu vou poder dar para você isso aqui. Eu vou poder sortear e te dar de graça. Esse aqui foi do último sorteio. Uma vigilante ganhou o bastão retrato. Ó, só esse barulho aqui mesmo. Quero ver quem fica na frente. Ela ganhou o bastão retrato e ganhou o rosinha. O próximo, você vai ganhar o verdinho e vai ganhar o bastão retrato. Para quem participar, então não deixe de se inscrever lá. Segui a gente lá no Instagram, arroba Vigilante, que é a Pia Oficial. Aproveita e me segue também, arroba Edilã Silva, beleza? Aí, ó. Nosso amigo aqui, nosso aluno já está nos seguindo lá no Instagram. Segue você também, tá? Edilson Santos, boa tarde, Vigilante Patrimonial Recém-Formado e sou aluno do curso Operador de Vídeo Monitoramento. É um excelente curso que nós temos aqui. Se você ainda não fez, não perca essa oportunidade e está fazendo também o nosso curso de vídeo monitoramento, beleza? Show de bola. Tem muito aluno nosso participando. Pessoal, não deixe de dar o seu like aí, tá? Aproveitar que você está online aí. Dá o seu like aí, dá o seu joinha. Copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo aqui o link do vídeo. Vou mandar para você aqui, para você poder estar compartilhando, tá? Então é só você pegar esse link aqui, ó. Vou botar no chatzinho aqui, tá? Pegue esse link aí, ó, que eu compartilhei no chat. Copie ele. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe no seu WhatsApp, nos grupos que você participa de Vigilante. Para eles não perderem aqui nossa live também, beleza? Renata Santos, boa tarde. Meu nome é Renata. Estou na última semana do meu curso de Vigilante. Natal, Rio Grande do Norte. Adorei essa experiência. Show de bola, Renata. Sucesso para você, tá? Tudo de bom. Seja muito bem-vindo aí à nossa área de segurança privada. Fala um pouco da aposentadoria dos vigilantes. Cara, quem vai poder falar um pouco melhor para você sobre aposentadoria é o nosso amigo, parceiro aí, o professor Pedrosa, que trabalha com Previdência. Porque a aposentadoria de vigilante não é algo que você vai poder simplesmente tirar assim que você está falando. Se você estiver falando da aposentadoria especial, não é chegou 25 anos e você se aposenta, não. Você vai ter que entrar com recurso para você poder estar entrando aí com a sua aposentadoria. Lógico, obviamente, você não vai receber como se você tivesse também trabalhado os anos que se tem que trabalhar, tá bom? É proporcional. Então, leve isso em consideração, tá? Se você já quer se aposentar... Antigamente, quando você se aposentava e você continuava trabalhando, você poderia aumentar o seu salário, porque você contribuiu mais. Hoje em dia, aposentou, acabou. Não tem esse negócio de adicionar mais. Para esse caso específico, eu também não sei te dizer se vai poder... Se você continuar trabalhando, você vai poder atualizar os seus ganhos mensais. Então, preste atenção se vale a pena você se aposentar com 25 anos, tá bom? Talvez não valha, tá? Talvez não vai valer a pena você se aposentar. Tem que levar em consideração. É proporcional, tá bom? Antônio Davi da Silva, Ulisses Costa, 2022, sempre. É isso aí, nosso parceiro Ulisses Costa. Se ele se candidatar, eu não vou votar nele, porque eu não voto em São Paulo. Senão, eu votaria nele, com certeza, mas já tem o meu apoio. Boa tarde. Cabo Alexandre Costa. Fala, mestre. Conheci seu canal através do Diógenes. Ele fala muito bem de você. Parabéns pelo seu trabalho. Sou PM aqui de Goiânia e todos vocês vigilantes têm o meu respeito. Muito obrigado, meu amigo, pela sua parceria aí. Show de bola. Um abraço para o Diógenes também, meu parceiro, que está me cobrando aí, está me zoando aqui, né? Mas beleza. Obrigado aí, ó. Um abraço e o respeito aí do nosso amigo aí, Cabo Alexandre, da PM de Goiânia. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Santana Amaral Santana, promessa de político, para mim, sempre será pizza. É, cara, a gente tem que ter esperança, né? Eu sei que é difícil, sei que é difícil ter esperança, mas temos que ter esperança que venham pessoas boas, bem intencionadas. Infelizmente, hoje, para falar da nossa categoria, nós não temos representatividade política. Não temos aquela pessoa que está ali, que vai correr atrás por nós. É uma pena, porque é uma área muito grande, né? Falei muito já de política, mas não. Política é chata pra caramba. É algo importante. Eu sou... Quem me acompanha, quem me conhece fora do canal aqui, no Facebook principalmente, sabe como é que eu sou bem ativo nesse negócio de política. Mas aqui no meu canal eu não gosto de falar muito, não. porque, infelizmente, a chateação que eu tenho é do cara procurar só na política. Uma vez o cara me chamou pra uma live, cara. Ele me chamou pra uma live e falei, hein, queria agendar com você uma live aqui e tal. Falei, tá, me fala mais de você e o que você faz. Não, o trabalho disso e daquilo... Mas eu já fui vigia também. Falei, você foi vigia, cara? Beleza, vou ver aqui, depois a gente conversa. Tchau. O cara não sabe nem diferente de vigia pra vigilante. Então, assim, você vê que só vem mesmo nessa época aí, ó. Né? Querer tirar uma casquinha aqui, mas aqui não tem jeito, não. Pessoal do Instagram, voltamos aí. Minha bateria tinha arriado, tá? Mas agora voltamos aqui. Estamos ao vivo no Instagram também. Participe aí, pessoal. Lembrando que você que tá no Instagram, o link da promoção do Dia do Vigilante está nos stories, tá? Mandei nos stories. Cadê o link e tal? Tá nos stories. Entra nos stories aí que você vai pegar o link da promoção pra poder se inscrever agora. Com esses valores que eu passei aqui, meu irmão, só na semana do Vigilante mesmo, beleza? Paulo Gomes, excelente canal. Mostra a nossa realidade. Estamos juntos. É isso aí, Paulo Gomes. Pessoal, vou pular alguns aqui que eu tô atrás de perguntas, tá? Pergunta é interessante que dá uma interagida. Essa é a oportunidade de você estar interagindo aí. Tiago Cruz, boa tarde, Fisco de Vigilante. Qual extensão é bom fazer? Tiago Cruz, você vai entrar em qualquer vídeo meu, tá? Que não seja live. O vídeo que eu tenho aí, você vai lá na descrição, tem lá. Três passos pra conseguir sua vaga de vigilante, sua vaga de emprego, tá? Três passos. E lá eu falo pra você o que você tem que fazer, tá? Muitas vezes, vou dar uma dica aqui pra você, a pessoa sai do curso de vigilante e ela já quer fazer curso de escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, e às vezes 90% das empresas ao redor dessa pessoa não tem esse tipo de serviço. Eu tô na região sudeste, cara. Pra você ter uma ideia, eu tô na região sudeste, eu moro no estado do Espírito Santo, que é bem diferente do Rio de Janeiro, porque o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, por terem praticamente a mesma extensão, o Rio de Janeiro é muito maior comparado com o número de pessoas, estrutura e tudo mais. Aqui, hoje, só tem três empresas de transporte de valores, pra você ter uma ideia. Então, olha a concorrência que eu vou arrumar. Contrapartida, 95% aqui do mercado é de segurança patrimonial. Então, eu vou investir num curso de transporte de valores que eu só tenho 5% do mercado, ou vou fazer cursos na área de treinamentos que eu mostrei pra você aqui, operacional administrativo de shopping, de segurança bancária, de segurança de hospitais, de supervisor de segurança, de vídeo monitoramento, de gerenciamento de crise. Cursos de especializações específicas que vão enriquecer o meu currículo. Vai chamar a atenção das empresas. Então, vai valorizar muito mais o seu currículo por um preço muito menor, levando você a conseguir sua vaga de emprego, porque o seu currículo vai chamar a atenção. Quando você tem lá, você imagina uma empresa que só tem em segurança patrimonial. Ela tem serviço em banco, em shopping, em hospitais. Aí, ela recebe o seu currículo. O seu currículo tem lá, transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. Ela não tem esse tipo de serviço. Ela vai olhar e falar assim, pra mim, é o mesmo do cara que só tem curva de vigilante. Aí, quando você chega lá com o curso de especialização, operacional e administrativo de shopping, de hospitais ou de segurança bancária, ele fala, poxa, eu tenho contrato em banco, cara. Essa vaga aqui não é pra banco, mas se eu precisar substituir o vigilante lá, quanto mais nessa época de pandemia que um monte de gente tá dando atestado, se o cara lá me dá um atestado, já tem um cara aqui pré-preparado pra assumir a vaga lá. Pra ela conta muito. Você tá entendendo? Deu pra entender? Então, essas dicas aí, eu dou nesse treinamento gratuito aí. Três patos, você conseguir sua vaga de emprego. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil pra você, tá? Então, é um jeito de você não errar como muitos têm errado. Bom fazer o curso de transporte valores com o Altamato? Claro que é. Muito bom, cara. Muito bom pro seu conhecimento, pro seu currículo, pra sua vida profissional, etc. É mais coisa. É um jeito de você ficar mais tempo na escola de formação pegando mais conhecimento. Porque, querendo ou não, por mais que seja quase 30 dias o curso de vigilante, é pouco. É pouco. Então, lá você vai dar tiro de 12, você pode dar tiro de pistola, vai conhecer mais sobre a sua área. Então, super indico, tá? Procura uma escola credenciada, faz os seus cursos de extensão. Mas se você quiser gastar menos agora nesse momento, conseguir logo sua vaga, faz os cursos de especializações específicas que eu te falei. Uma oportunidade é essa aqui que eu acabei de abrir pra você todos os cursos do Ieste aqui na promoção, tá? Vou ler aqui com vocês. Beatriz Pinheiro. que a Pedilan tem experiência na área de vigilância bancária, patrimonial, empresarial, por nove anos. No momento, estou desempregado. A agência onde eu trabalhava se tornou PA. Com isso, fomos demitidos. Bem, acontece, cara. Eu falo, isso aí eu sempre falo, a pessoa não deve se apegar. Você tem experiência boa. Lógico que você está, nesse momento, você está desempregada. Mas, com a sua experiência, com o currículo que você tem, fazendo alguns cursos, podendo fazer outros cursos aí pra diversificar. Você ficou muito tempo num banco, então você pode diversificar mais conhecimento, fazendo treinamento administrativo e operacional de shopping, de hospitais. Mas acontece, não adianta. O único, às vezes nem, uma vez eu trabalhava numa empresa que se dizia que o patrão falava que o único seguro ali na empresa era ele. talvez nem a pessoa é, porque às vezes a empresa pode quebrar. Está entendendo? E, às vezes, tem muito vigilante que ele se apega ao contrato, acha que vai ficar ali para sempre. Às vezes, pode acontecer que não, pode trocar. A sua empresa de vigilante pode perder a concorrência. O cliente lá, talvez, não está nem aí para o vigilante e manda trocar todo mundo também. A empresa nova vai chegar, porque tem empresa, tem cliente que acaba pegando os vigilantes, porque já pegou confiança. é difícil ter uma equipe treinada, certinha, que não faz, que não dá trabalho. Então, pode acontecer, mas, é o que eu falo, não se apega a posto. Tem gente que não se apega nem a posto, se apega até o horário. Acho que, não, eu sou da noite, né? Quem? Alguém já ouviu falar isso? Escreve aí, eu já ouvi. Escreve no chat, eu já ouvi. Se você já ouviu alguém falar assim, não, eu sou da noite, ou o cara, não, eu sou do dia. Não tem isso, cara, você é do horário disponível que tiver ali. Se você não leu tudo que quando você assinou lá, quando você entrou, as empresas colocam, você não tem horário, cara. Você não tem horário, você não tem, não tem, como se diz, aqui, já está acabando a bateria aqui também, cara, não tem jeito não, cara. Pessoal do Instagram, pessoal do Instagram, você que está fazendo pergunta aí no Instagram, não está dando para me ler, tá? Vai lá para a nossa live no YouTube agora e coloca lá a sua pergunta que eu respondo aqui na tela, tá bom? Forte abraço. Entra aí no youtube.com barra aí de Irlan. Abraço, até mais. É, não teve jeito, pessoal, aqui no vídeo aqui não rolou. Entendeu? Não se apegue ao seu posto, não se acomode, não ache que você vai ficar lá para sempre. sempre busca aprimorar seus conhecimentos para quando chegar um dia como parecido com esse aqui, você está preparado e não vai ter que ficar muito tempo parado, tá bom? Mas Beatriz, sucesso para você aí, espero que você volte o mais rápido possível aí para o mercado. O mercado é assim, cara, as empresas que estão tentando diminuir seus custos a todo custo, vigilante, é algo para as empresas que se elas pudessem, elas não pagariam, pagam porque precisam, né? Muitos precisam não podem pagar, então hoje não é, eu sempre falo isso, né? Segurança privada, é para quem pode pagar, não é nem para quem precisa, chega a gente fala, não, segurança privada é para quem precisa, não é, cara, tem gente que precisa e não pode pagar, não bota. Rogério Silva de Almeida, boa tarde, tudo que, boa tarde, tudo que você acha dos vigilantes que trabalham noturno, fazer reciclagem no tempo 12,36 e ter que trabalhar nas folgas durante o dia, cara, não adianta eu botar a minha opinião, a minha opinião é que o cara deveria fazer, receber sua folga e fazer, um dia atrás do outro como sempre foi, tá? Porém, a exigência que se tenha é que a empresa pague, tá? É que ela pague, ela tem que pagar, tá? Por enquanto, eu já ouvi falar de estão querendo mudar isso aí, tá? Estão querendo mudar, porque, por exemplo, a desculpa deles, eu li um artigo sobre isso, estão querendo mudar, eu sei que não tem a ver com a sua pergunta, eu vou falar, por enquanto, as empresas ainda têm obrigação de pagar, mas já estão entrando, querendo entrar para tirar isso aí, tá? Estão entrando para tirar isso aí, porque, segundo eles, o motorista de ônibus, quando a sua carteira vence, ele tem que renovar, então, na mente deles, que eles querem aproveitar e tirar isso, por que eles têm que pagar? Então, por enquanto, eles ainda têm que pagar, tá? Então, o que obriga é que eles paguem, agora, se vai ser na sua folga ou se vai ser no seu dia de trabalho, não tem essa determinação. Então, a minha opinião é que te desse folga e você, né, receber seu almoço, folga, tudo certinho, se foi no seu dia de folga receber extra, aqui, onde eu moro aqui, há muito tempo atrás, não sei como está hoje, mas eu lembro que o sindicato tinha conseguido aqui que recebesse extra, tá? Então, quando cair na sua folga, você receber é extra e eles estão tirando isso aí, tá? Estão entrando nas brechinhas que a lei da APMIT, devagarzinho, estão tirando isso tudo aí, tá bom? Então, não adianta eu dar o que eu acho, eu acho que deveria pagar extra na folga dele e, no dia trabalhado e na folga, seguido, tem que ficar aquele cansaço, um dia eu vou no posto, outro dia, um dia eu não vou no posto, outro dia na aula, então, complicado, né? E por isso está tendo um índice alto de reprovação aí, cara, quem entra de vigilante em contato comigo, reprovei agora, o que vai acontecer, eu vou perder meu emprego, rapaz, nunca recebi tanto, pergunta sobre isso igual eu tenho recebido. o Emerson Faria Silva, boa tarde, será porque é tão difícil as empresas chamar para um processo seletivo quando manda currículo para o e-mail? Cara, eu vou mostrar um pequeno recado aqui que você talvez aumente a sua compreensão sobre isso, acompanha aí. Esse aqui é um currículo, muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa, a empresa, ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui, o que você sabe fazer, as suas qualificações, imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso, cursos extracurriculares, curso básico de vigilante, curso de supervisor de segurança operacional administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares, curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então, clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá! Deu para entender aí, cara? Conseguiu compreender aí por que é tão difícil? Porque muitas vezes as pessoas só têm um curso de vigilante. Então, você chega lá na concorrência, a empresa não te conhece, não sabe quem é você, não sabe se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, não sabe nada. Mas o seu currículo é a primeira coisa que chega para ela. E ela pega lá o seu currículo, aí curso, formação de vigilante, não tem mais nada. Ah, tem curso de escola, transporte de valores, aí cai naquilo que eu te falei, a empresa não tem esse tipo de serviço. Então, assim, pessoas iguais, tem um monte, um monte, se você tiver só o curso de vigilante, vai ter você uma porrada de gente para escolher só o curso de vigilante. Aí, quando você chega lá, curso supervisor de segurança, curso de treinamento de operacional administrativo, de serviço de segurança em shopping, de hospitais, de banco, aí o seu currículo chega recheado, a empresa olha e fala, caramba, cara, esse cara tem vários treinamentos na área de segurança privada, ele correu atrás, ele se diferenciou, o seu currículo chama a atenção. Aí, você facilita para aquela pessoa que está selecionando o currículo. Facilita, como assim? Facilita, cara. Eu selecionava o currículo, cara. Cara, é complicado, você seleciona, primeiro que você já tem na mente, você vai ter que trazer uma pessoa nova para trabalhar comigo. Você não sabe quem é a pessoa, você vai ter três meses ali para você avaliar, porque se passou os três meses, da experiência, e o cara começa a dar trabalho, aí não tem como você cancelar o contrato. Tem que levar a banho-maria até não aguentar mais. Então, já tem esse problema. Aí você seleciona o currículo lá, você olha um currículo recheado de conhecimento, um monte de treinamento que você ia ter que dar para o cara, ele já veio com o pré-pronto. O cara está pré-pronto. já está com treinamento, já sabe trabalhar em banco, já sabe trabalhar em hospitais, em shopping. Você ajudou o cara que está selecionando o currículo. Então, por isso, cara, por isso que para muitos é difícil. Para outros que já estão ligados, para eles é bom, cara. Porque é o seguinte, se você gosta de estudar, se preparar, preparar um bom currículo, fazer uns cursos de especializações específicas, para você vai ser fácil, porque muita gente, muita gente não quer. Ó, teve uma pessoa essa semana que entrou em contato comigo, falando, poxa, é tão difícil, não estou conseguindo entrar, eu fiz curso de vigilante e tal. Eu falei assim, cara, assiste esse treinamento aqui, três passos para você conseguir sua vaga de emprego. Ah, mas não adianta, porque aqui eu já tenho carteira AD, ninguém chama. Eu falei, você assistiu? Assiste. Depois você vem falar comigo. Tem gente que não quer nem assistir um treinamento gratuito, cara. Então, para quem quer estudar, está fácil, porque infelizmente, a grande maioria não quer estudar. A grande maioria quer ficar no zap zap, quer, ó, essa live poderia estar muito mais, muito mais cheia agora. Sei que o horário não ajuda muito. Poderia estar muito mais cheia, mas tem cara que gosta de ficar vendo um videozinho no WhatsApp, né, do Lázaro, né, né, ah, não estou conseguindo pegar o Lázaro aqui, o Lázaro, poderia estar aqui, adquirindo mais conhecimento, a gente batendo, papo aqui, sobre segurança privada. Cara, segurança privada, a gente conversa, em dois em dois anos da reciclagem, é muito pouco. A gente poderia estar aqui, eu batendo papo, infelizmente. É por isso que eu falo, se você está aqui, meu irmão, você já está um passo à frente, você é diferenciado. Muita gente não está interessada em aprender nada, só que é um postinho, tá bom? Então, se você entender isso aqui, meu irmão, que o seu currículo, você precisa preparar um bom currículo, só que o de vigilante é muito pouco. Isso aqui já ficou para trás há muito tempo. Eu sempre venho falando isso, não dá para você ter só o currículo de vigilante. A concorrência é grande, o mercado de trabalho diminuiu, tá? O mercado de trabalho diminuiu, o número de vigilante formado continuou o mesmo e chegou muito mais, porque todo dia se formam muitas pessoas na área de segurança privada. Se você ficar só com o currículo de vigilante, meu irmão, vou falar para você, vai ser difícil. Tem que se especializar. Aproveita, com pouco dinheiro, se bobear com o currículo de transporte de valor, você faz todos os custos que eu apresentei para vocês aqui. Nessa promoção hoje, depois da promoção não tem como. Vigilante tem aposentadoria especial quando exerce trabalho sem arma? Tem. O trabalho é de vigilante, não interessa se ele é armado ou não, ele é vigilante, o risco é maior porque você está desarmado, né? Mas é pela profissão, é o mesmo sistema, tá? Albert Dias, boa tarde, sou de Salvador, mas agora estou em outra cidade. Quero fazer o curso, mas tenho uma prova em agosto. Se por acaso eu estiver em serviço à empresa me liberar para fazer a prova, cara, depende de prova de que, não sei, se for concurso público a empresa pode te liberar, tá? Depende de que prova que é, não sei que prova que é. A empresa pode liberar, se for concurso público ela te libera, tá bom? Mas conversa com o seu supervisor, com a sua empresa, liga para lá, tá? Conversa com eles lá que eles te liberam. Juliano Lauro, participação aqui do Facebook. Será que um dia teremos armamentos em melhores condições? Horrível saber que vigilante de escolta armada, por exemplo, não tem direito a usar ponto 40. É, cara, isso é uma dor forte que nós temos aqui na área da segurança privada. Rapaz, que nome... Kibow, Akles. Caramba, diferente, hein, cara? Rapaz, difícil até de chamar esse nome aqui. Acho que na escola eles preferiam chamar pelo número, né? Porque é difícil, trava a língua, né? Depois acostuma você, né? Kibow, Akles. Sou segurança há três meses. Adelson Moreira. Ah, tá, seu nome é Adelson, né? É um nick diferente que você usou aí. Show de bola, meu nome. Sucesso aí pra você na área de segurança privada. Christian, Edirland, quanto custa o supervisor de segurança? Tem desconto também? Tem. Mostrei aqui, é o primeiro pacote que nós temos aqui, é esse super combo aqui, ó, você vai levar o combo supervisor de segurança privada, tá bom? Pra você comprar ele, você tem que vir aqui no topo aqui, ó, clicar nesse botão verde, ó, você vai levar o curso de supervisor, tá? Você vai levar o curso lideranças e técnicas operacionais, são dois cursos, dois certificados, você vai levar aqui, ó, quatro e-books, ainda tem o brevê, tá? Que você vai poder solicitar aí no final do curso. tudo isso, você ia pagar novecentos e doze reais se fosse juntar tudo isso aqui, mas nessa promoção, meu amigo, acredite, duzentos e noventa e sete reais à vista no boleto, no Pix, ou você pode parcelar também em doze vezes de vinte e oito e noventa e quatro, o curso supervisor, tá aqui, é o primeiro do topo aqui, ele não vai estar aqui embaixo, aqui, ó, né, se eu procurar ele aqui, você não vai achar, mas ele tá aqui em cima, você vem aqui, clica nesse botãozão verde aqui, ó, e aproveita hoje essa super promoção pra você poder fazer esses cursos aqui, ó, é só na semana do vigilante, não dá pra mandar isso aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, tô respondendo as perguntas tudo, hein, cara? Caramba, tô de cara comigo mesmo aqui, mas o que desanima é quando você rola aqui pra baixo, aqui, tem muita pergunta, desculpe se eu não consegui responder sua pergunta aqui hoje, tá? Mas por favor, faça, porque é interessante, quem sabe, se eu não conseguir responder sua pergunta aqui, posso abrir uma live aqui com o tema da sua pergunta, pra gente começar um debate aqui. Diego Ferreira, beleza, Ediland? Beleza. Então, a empresa que eu trabalho, que não deixa eu usar esse bastão retrato, e nem o meu material bélico, nem meu coldre, só os materiais da empresa mesmo, valeu, show de bola, acontece, tem empresa que não permite, tem cara também que quer usar o negócio aparecendo, tudo quanto é jeito, né? Aí chama atenção, não, isso não pode, é um material mais pessoal, mas se a sua empresa não permite, cara, não arrisque, não use. Se você ganhar, guarda pra você, ou dê de presente a algum amigo, beleza? Mas não deixe participar do nosso sorteio. Macilon, Maciel, tudo bem, quero fazer o cu de vigilante, qual você me indica, moro no Rio de Janeiro, procura a escola mais próxima pra você, é importante que ela seja credenciada pela Polícia Federal, tá? Escolha que tenha o melhor preço e sucesso, seja bem-vindo. Christian Rodrigues, qual o valor do curso de segurança? Acabei de responder, né? Hoje, 12 vezes de 28,94, hoje, na promoção que tá no link da descrição, por favor. Ah, eu fui lá no site lá, do Ieste lá, não tá esse valor não, lógico, lá não tá, cara, lá não tá na promoção, promoção pra quem tá participando da live, nesse link que eu coloquei na descrição, aproveita a promoção, não me chame depois que acabar a promoção, não me chame, pra falar de promoção não, pra perguntar de curso, qualquer coisa, estamos à disposição, beleza? Acabou a promoção, velhão? Não me chame, é um tal de, cara, o brasileiro realmente deixa tudo pro último dia, ou três dias depois. Ah, mano, tava na promoção? Tava, meu irmão, acabou, então é hoje, é esse preço aqui, depois não me chame pra falar de promoção, quer fazer no preço normal, tirar dúvida, bichão que eu falo tudo que você precisa saber, de promoção, é só que, ainda coloquei um prazo gigantesco, gigantesco, cara, é uma semana de promoção, meu irmão, só aqui, tá no dia seis, aqui ó, tem seis dias pela frente aqui, acabou isso aqui, eu não quero ouvir falar de promoção não, não me chamo pra falar de promoção, beleza? Dado o recado, vamos lá, Martin Eliel, eu fiz três cursos com supervisor de segurança, operacional administrativo, segurança bancária, a gente portaria, guarda patrimonial, através do curso de vocês, hoje trabalha em duas empresas, gente, você tá vendo isso aqui? Trabalho em duas empresas, antes, eu tinha um transporte de valores, escolta amada, nunca tinha, nem participado de uma entrevista, agradeço vocês, muito obrigado, Martin, pelo seu depoimento, agradeço mais ainda, se você puder, fazer um vídeo, e mandar pra gente, pelo nosso WhatsApp, vai ajudar muito, beleza? Pessoal, eu falo, cara, infelizmente, as pessoas acham que, a gente quer vender, quer vender, cara, meus treinamentos são bons, não é porque eu fiz, não, os meus alunos falam por mim, traz transformação profissional, pra você, a sua mentalidade muda, você vira um profissional mais completo, você aprende coisas que você não vai aprender, não vai aprender, essa informação, muito bom essa informação, tem as matérias que eles têm, por obrigação da portaria, de aplicar aqui, você tem conhecimento de vida, de trabalho, de coisas que você não vai aprender, tá? eles podem ter cursos muito bons também, estou falando que, que os cursos deles não são bons, mas quando você faz um curso desse aqui, muda a sua mentalidade, você consegue, entrar no mercado de trabalho mais rápido, deixa de sofrer, cara, deixa de ficar aí, e você está trabalhando, como eu falei, você está trabalhando, confia que seu posto é pra sempre, se prepara, cara, o mercado mudou, tá? Você que está há muito tempo aí, no posto de trabalho aí, quando você sai, você fica perdido, porque o mercado é outro, o mercado mudou, eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, um vigilante que impediu, que uma mulher, fosse agredida com uma pedra, né? Um usuário de droga, entrou com uma pedra no supermercado, o vigilante pulou, foi lá nela, abraçou, pegou, tirou a pedra da mulher, consequência disso, ele perdeu o emprego dele, por quê? Foi naquela época, que teve aquele problema do Carrefour, então a empresa, acho que ela não quis arriscar, ficou com medo, mandou embora, eu me solidarizei com ele, fiquei, tive muita empatia dele, me coloquei no lugar dele, um pai de família, vigilante, que deu sua vida ali, para salvar uma pessoa, perdeu o emprego dele, eu dei todos os meus custos para ele, de graça, e ele mandou mensagem para mim, informando que ele já conseguiu emprego, me agradeceu, falou, cara, consegui emprego, logo, logo vou estar fazendo um vídeo, te mandar, infelizmente não mandou, mas eu fiz a minha parte, ajudei ele, espero que ele mande esse vídeo também, mais rápido possível, cara, o cara conseguiu emprego, mano, então as pessoas estão conseguindo emprego, o nosso amigo aqui, Marte, aqui no depoimento dele, ele deixa claro, que nem, chamado para entrevista, ele tinha sido, só com o Cúlcio de Escolta Armada, transporte valores, com os meus custos agora, ele está com dois empregos, você vai ficar esperando, quanto tempo mais? Você vai ficar sofrendo aí, aproveita a promoção do dia do vigilante, meu irmão, semana do vigilante inteiro aqui para vocês, boa tarde, vigilante, é Paulo Gomes, boa tarde, FIG, Araruana, Rio de Janeiro, segurança patrimonial, ASPP, excelente profissional, gosto muito do canal, parabéns, obrigado Paulo, pela sua participação, Antônio Davi da Silva, só para elencar, é importante para nós vigilantes, fazemos periodicamente, cursos extracurriculares, treinamento por fora, por duas vezes, eu fiz o curso de defesa com tonfa e bastão retratista, isso aí cara, isso aí tanto ajuda no seu currículo, como a você, no seu dia a dia, trabalhando também, não ser pego de surpresa, saber se defender, bancos podem abrir sem vigilante? Não pode abrir sem vigilante, olha só, o banco, quando ele vai, para ele poder abrir, abrir um banco, não abrir a porta, mas para aquele banco ali, prestar serviço de banco, ele tem que apresentar um plano de segurança, para a Polícia Federal, ele tem que fazer um plano de segurança, nesse plano de segurança, ele tem que conter, três elementos de segurança, o vigilante, ele é fixo, você tem que ter o vigilante, isso aí, você tem que ter o vigilante, e ele tem que mostrar mais alguns projetos de segurança, barreiras que vão impedir, a pessoa de, entrar no banco e roubar, por exemplo, porta giratória, também, todo banco tem por causa disso, é uma barreira que funciona muito bem, e já coloca padrão ali no plano de segurança, tá, alarme, etc, o vigilante é padrão, não pode abrir, sem o vigilante, tá bom, ele faz parte do plano de segurança, ele apresentou, para a Polícia Federal lá, que, o banco dele tem vigilante, é um dos, padrões ali, para ele poder abrir a banca, o banco dele, o vigilante tem que ter, não tem, abrir banco, sem vigilante, tá, Beatriz Pinheiro, o APA Ediland, porque as agências, aos poucos, estão mudando para PA, PA, seguir o que, não entendi, eu não sei o que é PA, cada estado tem um jeito de falar alguma coisa, por exemplo, extra, aqui no meu estado, é extra, São Paulo, eles chamam de FT, então PA, para você, pode ser algo diferente, aqui para mim, agora, agência bancária, não pode tirar vigilante não, tá, não pode, o mínimo, o máximo, o mínimo que pode fazer, é colocar vigilante orgânico, agora outras coisas não, tá, vigilante mesmo, e com isso, a demissão dos vigilantes, cada vez mais, afunilando nossa profissão, o banco não pode tirar vigilante, Marcilon Maciel, gostaria de fazer o curso de vigilante com você, Marcilon, quem sabe no futuro, né, eu não abro uma escola de vigilante, hoje eu não tenho escola de vigilante, não tenho escola, de formação de vigilante, mas, quem sabe um dia, né, não teremos uma escola de formação de vigilante aberta, para todos, de qualquer lugar do Brasil, poder vir, fazer o curso comigo, por isso que, eu até mudei o nome da, que eu usava aqui, que era Instituto Edilão Soares de Segurança Privada, tirei o Segurança Privada, agora é Instituto Edilão Soares, treinamentos, para que, ninguém faça curso comigo, achando que está fazendo, um curso de vigilante, que não está, tá, então mudei alguns nomes de cursos aqui, para a pessoa já entrar ciente, que é um treinamento, esse é curricular, não tem nada a ver com o de vigilante, mas é algo que tenho no meu coração, essa vontade grande, de um dia, ter uma escola de formação, porque, essa é a minha missão, ensinar profissionais de segurança privada, então, um dia quem sabe, tá, mas ainda não é o momento. Bruno Rodrigues, podemos algum dia sonhar, com o nosso, tão esperado, porte de armas, vigilante, claro que sim, sonhar a gente pode, mas eu acredito que, cara, quando a gente levar a política mais a sério, por exemplo, a gente tem um presidente armamentista, porém, ele bate de frente com um congresso desarmamentista, quando pararem de mandar, esses deputados desarmamentistas, para lá, que é interessante, que eles são desarmamentistas, mas andam com segurança totalmente armada, não andam sem, não andam, então, enquanto a gente estiver mandando para lá, esse tipo de gente, dificilmente, cara, a gente vai ter porte de arma, não adianta, o presidente coloca lá, a base de decreto não entra, tem que ser a base de lei, então, tem que vir uma lei, tá, porque se ele bota um decreto, eles vão lá e, ele tentou facilitar para a gente, vocês viram, aí foram lá e derrubaram o decreto dele, complicado, cara, a gente tem que votar, algo que, se eu votei num cara de direita, que tem um pensamento armamentista, porque libera para o cidadão de bem, o discurso deles é que vai aumentar a violência, mentira, locais onde tem armamento aí, que está liberado aí, que é, que no sul, por exemplo, onde as pessoas mais se armam no Brasil, o índice de criminalidade diminuiu, no campo chegou quase a zero, era certo que o cara ia entrar no campo lá e roubar, você não viu o caso do Lázaro aí, ele entrou lá numa chácara lá, o cara meteu bala nele, vazou, ele sabe que vai em outra lá, não tem ninguém para trocar tiro com ele, então, assim, certeza o bandido tem, que ele vai entrar na sua casa hoje, você está desarmado, só ele é armado, amanhã ou depois, se você estiver armado, ele não tem mais essa certeza, então, infelizmente, é um discurso muito bonito, pombinha da paz, muito bonito, porém, não funciona, não é simplesmente, dar o direito a todo mundo, a ter arma de fogo, você tem, cara, um critério complicado ali, para você conseguir, ter o seu armamento, mas, deveria ser direito de todos, ter o seu armamento, não só do profissional de segurança privada, mas de todo cidadão, que queira ter, uma arma para se defender, eu sou totalmente a favor, tá, mas, se um dia a gente vai ter, vai ter quando a gente aprender a votar, tá, cara, eu aprendi com a vida isso, com a vida, eu votei, com o Bolsonaro, pensamento de direita, tá, meu voto é aberto, falo mesmo, se não gostou, eu espero que você não me avalie, pelo voto que eu dei, tem gente que avalia a pessoa, pelo voto que deu, né, as pessoas são lixadas, nas redes sociais, mas eu votei, porém, as pessoas, você tem que pensar, em quem você vai votar, lá para os caras que votam as leis, então, tem que votar em alguém que tem um pensamento parecido, e foi assim que eu decidi escolher meus votos, falei, pô, se eu estou votando um presidente, esse é o presidente, eu estou votando um deputado assim, é diferente, não é, estou falando de diferença, não são parecidos, os pensamentos são diferentes, agora, eu estou falando, gente, para você entender, está a diferença, está, a cor aqui não quer dizer nada não, eu estou falando da diferença, são opostos, pensamentos diferentes, um é lado A, outro é lado B, vão entrar em conflito, não vai sair nada daí, porque o presidente quer uma coisa, o outro vai lá de ruba, eu tenho que votar em pessoas iguais, se você quer um cara desarmamentista, vote, continue votando, em deputados desarmamentistas, se você quer um deputado, se você quer ter direito a pó de arma, se você quer, e eu falo também, se você quer melhorar o seu armamento, como vigilante, porque esses caras, estão nem aí não, meu irmão, não, arma não, arma não, eles querem tirar a arma da polícia, quantas vezes você viu, esses caras de esquerda, gritando aí, pelo fim da polícia militar, eles querem tirar a arma da polícia, acho que eles vão querer você, bem armado, então preste atenção, estou pedindo voto para ninguém não, eu voto o que você quiser, mas só vai mudar, tá Bruno, quando a gente aprender a votar, ah, mas eu votei desse jeito aí, sim, mas enquanto as outras pessoas estiverem votando errado, não tomar consciência, a gente só vai tomar pau, esse pessoal aí, tá, que desarmamentista, caramba, só faz barulho, cara, os caras não fazem nada para melhorar o Brasil, eles não botam um projeto de lei lá para melhorar nada, tudo que eles colocam lá, que vai melhorar, eles querem derrubar, por quê? Porque se aprovar, vai falar que o governo foi bom, fez coisas boas, então você tem que levar isso em consideração, cara, tem que ter um pensamento crítico, não ir na pilha dos outros, tá bom? Então essa é a dica que eu deixo aí, acabei entrando em política, não queria falar de política, né, mas acabou entrando nessa seara aí. Marcos Reis, Idilan, boa tarde, boa tarde, Idilan, você poderia falar sobre o curso de segurança VIP que está no site? Ó, o curso que está lá é um curso internacional, que assim, é um curso feito no mundo todo, que é o VIP Protection, VIP Protection, que tem protocolos internacionais sobre segurança, de pessoas importantes, celebridades e tudo mais, então é um protocolo internacional, é um curso extracurricular também, tá? Não tem nada a ver com curso de segurança pessoal, nada disso, é curso VIP Protection, tá bom? Se você quer saber mais, entra lá no site, institutosegurancaprivada.com, tá bom? Lá tem o link dele, você vai clicar, lá tem um vídeo explicando tudo sobre ele, e no corpo da página também fala tudo sobre ele, é um curso de uma empresa parceira, não é do meu curso, mas eu achei muito interessante, resolvi divulgar lá, quando o curso é bom, não importa se não é meu, eu coloco lá e divulgo, beleza? Pessoal, passamos aqui de uma hora de live, vou deixar um pouco mais para amanhã, muita pergunta aqui, cara, muito obrigado pela participação, vocês participaram bastante, show de bola, obrigado mesmo, infelizmente não deu para mim, poder responder todas as perguntas, eu queria responder todas as perguntas, se eu for responder, eu vou ficar aqui até 10 horas da noite com você, você vai acabar ficando cansado, e não vai querer assistir toda a live. Muito obrigado pela sua participação, não se esqueça, amanhã às 16 horas eu tenho um encontro marcado com você, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, clique no joinha aí, pegue o link dessa live aqui, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço, fui, até amanhã às 16 horas, nossa live da Semana do Vigilante.